Galerinha, que acelera a pose, a linizinha da pressão, gente, vamos ver hoje como tá ficando o G380, como tá ficando o estofamento, tudo certinho, né gente, pra vocês aí, quem quiser participar e concorrer ao conjunto completo, me chame no whatsapp, no final do vídeo eu vou soletrar esse número, pra vocês terem certeza que é esse número mesmo, né, que vocês vão falar comigo, então bora lá, ver como tá ficando o estofamento, né, Tops da Galápia, que eu escolhi pra vocês. Oi, galerinha, linizinha por aqui, gente, vim mostrar pra vocês como que está ficando o G380, gente, essa aqui é a parte de trás, tudo nesse couro esporte, Eu tô aqui dentro por causa do barulho, mas olha, eu vou dar uma agachadinha pra vocês verem o teto, que o couro esporte vai, né, a tela na tampa do interclima, ó, tudo, já foi feito toda a traseira do caminhão, gente, ó, até lá embaixo, né, agora tá faltando fazer o quê? O banco já tá pronto, tá ali embaixo, e colocar tudo aqui, eu já vou mostrar pra vocês qual vai ser os materiais usados, gente, usados. Essa parte aqui ficou toda lisinha, né, desse lado, ó, toda lisinha, até lá embaixo, pra quê? Pra não dar aquele contraste, né, e ficar, ó, aqui é esporte e aqui é lisinho. E agora eu vou mostrar pra vocês lá na rua o banco como está, o banco do caminhão. O banco, ó, o banco está aqui, gente, olha, né, top, imagina, sentadinho aqui, gente, sentadinho aqui, fazendo frete, olha o detalhe, que legal, né, tudo, vou botar de longe, vou botar de longe. Altos bancos, gente, vamos cobrir aqui, altos bancos, esse vai ser o banco do G380. Ah, ah, tá, peraí, ó, vocês estão vendo essa corzinha aqui, ó, isso aqui vai ser, o chão vai ser dessa cor, e a porta também, vou mostrar ali pra vocês como que vai ser. Essa parte aqui, gente, ó, vai ser arrancada toda e colocado marronzinho com o emblema da Scania, e lá também, ó, vai ser arrancado e colocado marronzinho com o emblema da Scania. Aqui o chão vai ser tudo daquele marronzinho ali pra combinar, ali, tudo marronzinho, tudo pra combinar, todo marronzinho. A cama do G380 vai ficar assim, ó, dessa cor, com esse trabalhado pra combinar com o banco, tá, a cama vai ficar assim. O chão, gente, pra dar um contraste, vai ficar com esse marrom liso, né, porque se eu fizer, tipo, o chão assim, e a cama assim, e o chão assim também, assim, desses detalhes, daí vai ficar muita poluição visual, né. Então eu escolhi fazer a cama assim com detalhe pra combinar com o banco, e o chão liso só com o embleminha da Scania, tá, e aqui vai ser a parte que ele ainda vai fazer, né, que até sexta vai ficar prontinho aí pra me tá mostrando pra vocês. E agora eu vou mostrar pra vocês a cortina que eu escolhi pra vocês terem um sono de princeso. Gente, olha, que bonita, né, essa cortina vai no meio, né, então ela é bem boa, ela tampa todo o sol, então vocês só vão, o quê, passar do horário, né, meu filho, olha só, não vai dar claridade na gabine nenhuma. Vai ser 10 horas da manhã, vai pensar que é meia-noite, porque ela cobre tudo, tá, e olha, que tecido maravilhoso, né, essa cortina vai... Ser colocada ali, olha, bonita, né, a delizinha tem meu gosto, top. Isso aí, né, gente, o conjunto vai completo, engastado e tudo pra vocês. Tá ficando show de bola aí, agora a gente vai pra... vamos pra casa e já mostrei ali pra vocês como é que tá o caminhão, né, tá, a coisa mais linda, tá ficando show de bola. A carreta tá fazendo, gente, a carreta tá fazendo, né, e ainda não tá pronta a carreta, ainda tá fazendo. Eu acredito que essa semana também vai tá pronta e daí eu já vou mostrar o conjuntinho ali completo pra vocês como vai ficar, né. Só o ouro, como diz os ditados. Ó, sexta-feira eu venho aqui mostrar pra vocês como que vai ficar o conjunto, né, por dentro, certinho, tudo pronto, né. E vocês já sabem, quem quiser participar e concorrer ao conjunto completo, vocês já viram uma palinha de como tá ficando, né, tá ficando maravilhoso. E por 100 reais, apenas 100 reais, gente, você vai poder levar tudo isso pra casa. Tudo, gente, tudo, tudo, ser um tubarão grandão, nhão, nhão, gente, qual é o telefone, gente? O telefone são números somente que eu soletrar com a minha boca ou escrever no papel, gente, por quê? Por causa dos fakes que podem pegar esse meu vídeo e colocar por aí espalhando, dizendo que é outro número, né. E a gente sabe que na vida, no mundo, estamos rodeados de golpistas, de gente de mau caráter. Então, como que acontece? Eu vou soletrar o número que eu postar. Se eu não soletrei, não acredite, porque não é verdade. E qual será, Aline, o número pra concorrer ao G380? É 48, 9, 9, 2, 10, 10, 79. Repetindo, 48, 9, 9, 2, 10, 10, 79. Esse é o número pra poder levar o meu G380. Mais a carreta. Pra levar o meu G380 e mais a carreta guerra para a casa. Esse é o número, gente, que eu soletrei, tá bom? Só me chamar no WhatsApp que vai ser um prazer atender vocês por R$100,00. Pode ser teu e sorteia mês que vem. Agora, galera, já tá chegando o dia.